Revealho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Cuide-se no revelio. Tchau. 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 Reveio 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 Inferior! Uh? Vamos acá, Pablo. Where's your finger? Apaga, get down! Inferior! 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 I've got a food! Inferior! 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 Give up! For some of your fingers, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL